Olá, sou o Maniche, lembram-se de mim? Aquele gol que me enquei no Euro 2004 Ou aquele ao Braga, quando estava no Porto Não mantei do meio do campo que eu jogaram, uau, que golaço Agora estou no Sporting, ainda bem que fui contratado Mas precisava de alguém que me pagasse o ordenado Mesmo não joguei nada, oh, oh, yo, yo Estou aqui para os encantar, não os vou desapontar Eu sou o Maniche no Sporting Eu sou o Maniche no Sporting Eu sou o Maniche no Sporting Com um minuto e tenho que recuperar o fogo Eu sou o Maniche no Sporting Eu sou o Maniche no Sporting Eu sou o Maniche no Sporting Sou voz vivante do plantel e não me importo nada Jogar para trás é a minha especialidade Gosto de nunca ajudar a equipa no ataque Gosto de passar a bola sempre para trás Olá, Volga, então, como estás? Às vezes remato longe para tentar a minha sorte Mas a bola vai sempre, sempre para a norte O Sporting desde pequeno sempre foi meu sonho aqui jogar E que já tenha cinquenta anos e não possa caminhar Já a liga, vou-te ajudar a ganhá-la Oi, Volga, traz aí a minha bengala Ganho 200 mil euros por mês Tudo recorde E se o recorde diz, então é porque é verdade E não o rascorte, pois este não vale nada Só sabem dizer para os origineiros que criança Eu sou o Maniche no Sporting Eu sou o Maniche no Sporting Eu sou o Maniche no Sporting Com um minuto e tenho que recuperar o fogo Eu sou o Maniche no Sporting Eu sou o Maniche no Sporting Eu sou o Maniche no Sporting Sou voz vivante do plantel e não me importo nada Adoro comer pequenha antes de cada encontro Também não me importo, mero umas alheiras para aconchegar isto todo Gosto de espalhar imatomas nos adversários De receber cartões e depois de ser que não foi nada Também gosto de expulso e condicionar o resultado Fiz-me preocupado, mas depois penso no ordenado Que vou receber, vai dar Para finalmente a comprar outro carro Que tanto desejava Volto a rock'n'back e estás perdoado Parecias uma rosta, mas é ter davas uns passos Ou será que é a rocha'n'back? Nunca gostaria de questão Existe sempre um comentador que nunca sabe dizer os nomes, não Estou bem gordo, mas não me importo A culpa também não é só minha Porquê que o Paulo Sérgio nunca me tira Se dois minutos é muito? Porquê que ele me deixa em campo Sempre até o último minuto? Se com um do Costinho Eu ainda tinha muito para dar Muitos gols para marcar, vitórias como morar Mas somos tão amigos, queres dizer um bocado Queria mais dizer que Mani, estás acabado Eu sou o Mani no Sporting Eu sou o Mani no Sporting Eu sou o Mani no Sporting Com um minuto e tenho que parar o fôlego Eu sou o Mani no Sporting Eu sou o Mani no Sporting Eu sou o Mani no Sporting Sou mais bem-vado do plantel e não me importo nada Fiz 20 jogos e vão cavar o contrato Esta direção do Sporting é formida Porquê tal? Está ali aí, é Valto Eu sou o Mani no Sporting Eu sou o Mani no Sporting, nós queremos com o Mani no Sporting